Eu não sei Não sabe O que me dá Morro e fica do lado Neste tomo aguardo De dor e do canto E neste momento Todo sofrimento Eu me sinto que a alma Cabe entre si a calma Dos versos que canto Foi Deus Que deu luz Aos olhos Perfumou as rosas De oiro ao sol E pronta Ao luar Foi Deus Que mostro O trabalho O rosaio O rosaio Que nas chuvas Desfiando O mundo E choro A cantar E põe as estrelas No céu E nesse espaço Sem fim Deu luz O rosaio O rosaio O rosaio O rosaio De ventura De ventura Sentado de nua E talvez Amor Mas sei cantar O rosaio Sinto Sinto O rosaio O rosaio O rosaio O rosaio O rosaio O rosaio Ao vento O rosaio O rosaio Põe as estrelas manda-lhe Ai Foi Deus que pôs no peito a cruzar e o tempo estou esquiando. E choro a cantar, fez-me o erro ao chinolo, pôs no campo de crime, deu-me as flores à primavera. Ai, e deu-me as flores à mim, deu-me as flores à primavera. Ai, e deu-me as flores à minha.